Fala meus amigos, sou o professor Jailder e vamos para mais um vídeo? Vamos que vamos! Em uma padaria há dois tipos de forma de bolo, forma 1 e forma 2 como mostra a figura. Sejam L o lado da base da forma quadrada e R o raio da base da forma redonda. A1 e A2 as áreas das bases das formas 1 e 2 e V1 e V2 os seus volumes respectivamente. Se as formas têm a mesma altura H, para que elas comportem a mesma quantidade de massa de bolo, qual é a relação entre o raio e o lado? Bom, então, ilustrando aqui, nós temos a área 1 e a área 2. Esse lado é um quadrado que ele afirmou para nós, na figura 1, então vou ter lado vezes lado que eu tenho a altura. Aqui nós temos um cilindro, então a área da base vezes a altura, portanto, é π vezes raio ao quadrado, a área do círculo, vezes a altura. Logo, trazendo aqui, eu tenho que o volume 1, que vai ser a área da figura 1, que é a área da base, lado vezes lado, nos dá lado ao quadrado, vezes a altura, deixa eu acercar assim, minúsculo, e o volume 2, que nada mais é que o cilindro, a área da base vezes a altura, temos π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Logo, eu vou comparar aqui o volume 1 com o volume 2, e vamos substituir os valores. O volume 1 nós temos, deixa esse L maiúsculo, só para ficar igual da resposta, L ao quadrado vezes H é igual ao volume 2, que é π vezes raio ao quadrado, vezes H, que é a altura. Esse H passa dividindo, que dá 1, H sobre H. Portanto, eu vou simplificar aqui H com H, e deixar sobrando o L ao quadrado, que é igual a π vezes raio ao quadrado. Eu poderia levar toda a radiação, mas vamos dizer aqui que esse cara passou em forma de raio ao quadrado. E π vezes raio ao quadrado. Portanto, nós temos que a relação do lado vai ser igual, o raio, raiz quadrada de raio ao quadrado vai ser o raio, ele sai da raiz, e ficando lá dentro, a raiz quadrada de π. Isso aqui não está dando para mostrar ainda, vou trazer um pouquinho para cá. Então, vou fazer aqui embaixo aqui. Ao mesmo tempo, nós fizemos lá agora há pouco. Vou ter que L vai ser igual, a raiz quadrada de raio ao quadrado, sai o raio da raiz, ficando lá dentro, a raiz quadrada de π. Isso aqui é um π. Portanto, a relação que nós temos é que o lado é igual a duas vezes a raiz quadrada de π. Portanto, letra D. Até o próximo vídeo.